Todos pegam uma arma, melhor ter uma e não precisar E aqui é nada Ah, vamos embora, agora vamos embora Tá legal, tudo no bancão Tudo no suíço Vamos embora Vamos, vamos, vamos Não, pessoal, tem que ser atualizado E por que não está ali? Vamos embora Vamos embora Why? Here we go Vamos embora Uh, ataca-me Ei, o que acontece? Reload É, 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 é Que você ficou ali a É, 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 é um, é, é. Olha o bicho vindo Tô, porque você não ficou Olha, apaixonou o quinhentos. Ah, caiu. Deixa, deixa, deixa que todo mundo vai junto. Eles são meio cacardados. Não tem mais de kit. Caralho, caiu. Acho que caiu. Isso parece uma boa ideia para você em algum momento? Será que caiu? Vamos tentar entender. Eu pulei. Não, não, não. Sai, sai, sai. Caralho, mano. Que sentido do caramba. Meu filho da sua mãe. Eu sou queimoso. 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 Putaria? Eu nem ligo pra isso. Eu sou queimoso. É só pra matar, porra. Não vale. Eu já vi, é. Não me fico de papo agora. Eu não quero queimoso. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Espera, espera. Espera, espera. Heicu! Sim bom, chão! Maija. Calma! Tome! Tomem! Tomem você! Tomem viz! Tomem viz! E aí! Obviamente! Que pena! Que pena! Asi que vai ser mechicugu aqui prontu! Tem que ir, senhor. Um bom tiro. Ah, pois não pode. Pode. o bicho atravessou você e vem atrás de mim O que é isso? Eu vou pegar um pouquinho, só um pouquinho. Agora é o momento de droga, está todo mundo baseado na rotina. Alguém está fumando fasteado. Olha lá, abre a porta. Boa porta. Espera que está no final, não dá bala. Não dá bala. Descarregou, carregou. Abra a bala, abra a bala. Acabou, descarregou. Não dá bala, não dá bala. É caro, é caro. Entra aí, tira, tira, tira. Bora, bora. Bora, 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 bora. Eu não estou vendo mais também. Vou pegar a boa daqui. Vou pegar a boa daqui. Certo aí, tira. Certo aí. Certo aí. Certo aí. Vamos lá. Eu não vou pegar ele. Eu nem vou pegar ele. Eu não vou pegar isso. Eu não vou pegar ele daqui. Eu não vou pegar ele aqui. Ah, eu não vou pegar ele. O que é legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.